Música Boa noite a todos, nós somos a banda Os Barcos A gente aceitou aí esse desafio, esse convite desafio da TV UFOP, do programa Na Sacada, para tocar a nossa música, espero que vocês curtam Obrigado Vai a falta de sentido, uma trama, pela barra do vestido Música Boa noite a todos, nós somos a banda Os Barcos Despedir, busca que você, confrita a beleza Vai sorrir o passar, fazendo vida Vem um solar E de algum intriga Vai se em atras, calando, perivisa Enquanto qualquer Dissolvendo a tristeza E de amor se torna mulher Vai a falta de sentido, uma trama, pela barra do vestido Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto